O PENSE há sete anos é o colégio que mais aprova no IME no Rio de Janeiro. Acho que é um motivo de muito orgulho, acho que a gente está fazendo um bom trabalho, desempenhando o nosso papel e aprovando muitas pessoas para realizarem o seu sonho de ingressar no IME e seguir o seu futuro. Eu estava no PENSE desde o sexto ano do ensino fundamental, eles me ajudaram a passar no colégio militar no início e de agora me ajudaram a passar no IME. Foi uma das melhores sensações que eu já tive. O meu primeiro ano no IME foi sensacional e o PENSE me deu muita cuida. Foi sensacional ter estudado em uma escola assim. Sobre a rotina em si, acho que ela é bastante puxada, bastante desgastante. Os alunos têm que estar muitas horas por dia, então além das seis, sete, oito horas de aula diárias, é mais uma carga muito intensa de estudo em casa. Eu nunca estudei tanto na minha vida, eu estudei muito, então eu estou muito tranquilo porque eu sei que nunca me preparei tanto para uma prova. Se você está estudando durante o ano de firma IME, você já está pronto e apto a passar nas provas mais difíceis que tem lá dentro. E acho que o PENSE ajuda muito nesse sentido, claro, dando o preparo acadêmico, ou seja, a gente ministrando todas as aulas, todas as matérias, indo a um nível acima do que é o concurso em si, mas muito também na parte de dar o apoio emocional. A gente sabe que o quão difícil é o momento que eles estão vivendo. Todos nós, professores, membros de coordenação e direção, já passamos por isso, já estudamos muito. Acho que o nosso impacto vai muito além da sala de aula, do conteúdo. Ele vai conseguir levar a rotina, conseguir conduzir o ano como um todo para que o aluno saia daqui não só aprovado, mas uma pessoa melhor, com muito mais resiliência, persistência, levando um pouco dos nossos valores. Eu acho que os professores do PENSE foram os melhores que eu já tive, porque eles sempre me ajudaram a fazer tudo, então qualquer dúvida que eu tinha, qualquer coisa que eu queria, dicas sobre a vida, tinha os professores. Se eu precisasse de um cara para me ajudar a fazer as questões, tinha os professores. Então a equipe dos professores do PENSE é incrível e foi fundamental para eu ter conseguido minha aprovação. Uma coisa que eu gostei muito aqui do PENSE é que eles têm uma pegada mais pessoal. Existe um mentor que está sempre me acompanhando, pergunta como eu fui, e eu mando minhas dúvidas direto para ele, e isso é muito legal. O dia da prova é o dia mais importante, é um momento de muita atenção para eles, um momento de muita ansiedade, às vezes é difícil dormir. Eu lembro que quando eu era aluno, vou encontrar meus professores na porta do concurso, às vezes dar um abraço e ir lá para a prova, isso me dava uma motivada, eu via que os professores estavam ali e se importavam de verdade com cada um de nós. É muito do passar segurança, confiança, para que eles façam uma prova mais tranquilos, sabendo que independente do resultado, a gente vai estar lá no final para apoiar, para abraçar, para acolher.